Oferecimento Loja Anime Jogos, a loja parceira do canal Pronto Pro Jogo. Os melhores preços em pré-vendas de jogos do Brasil, também em consoles e acessórios. Links na descrição. E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Alexandre Lepescoé, sejam muito bem-vindos ao canal Pronto Pro Jogo. Galera, no vídeo de hoje eu queria falar com vocês sobre Days Gone, exclusivo do Playstation 4. Vai estar chegando aí no início de 2019. Bom, a gente teve bastante material sobre o jogo aí liberado pela Game Informer. Eu assisti tudo, né? Pouco mais de duas horas de gameplay pra ter as minhas impressões. E eu vou comentar um pouco disso com vocês hoje. Falar o que eu gostei e o que eu não gostei, o que me preocupa nesse jogo, beleza? Então, é isso. Quem puder já dá aquela voadora de dois pés no like aí, que ajuda demais, dá aquela moralzinha pro canal, beleza? E, sem mais delongas, vamos pro vídeo. Bom, galera, Days Gone está sendo produzido pela Sony Band Studio, que é um estúdio Fast Party aí da Sony. Já trabalhou na série Uncharted, né? A Gold Abyss ali, que ela fez para o Playstation Vita. Já trabalhou também na série Symphon Filter. E agora, o projeto mais ambicioso desse estúdio é o Days Gone, né? Muito se tem questionado sobre o Days Gone, se ele é apenas uma cópia de The Last of Us em mundo aberto, né? A proposta dele, basicamente, é essa, né? Ele, basicamente, é um Survivor Horror, só que a diferença é que se passa em Open Road. Vai se diferenciar do que eles já fizeram aí, quando eles trabalharam na série Uncharted, que é um jogo mais linear, para um jogo Open Road, né? E, afinal de contas, ele é apenas uma cópia de The Last of Us em mundo aberto? Ele tem as suas originalidades? Como é que tá isso aí? Bom, eu vou começar aqui pelos pontos que eu gostei, e que, inclusive, diferenciam ele de alguns outros jogos, né? E depois vou falar alguns pontos aí que eu não gostei. Começando pelo que eu gostei, galera. A questão de ambientação desse jogo, eu achei que tá fenomenal. Eu acho que a imersão que eles conseguiram aí, em todas as áreas que eu vi do gameplay, né? Tá retratando muito bem aí a questão de um mundo pós-apocalíptico. A ambientação contribui para a sua imersão, que é um dos pontos altíssimos de The Last of Us, né? The Last of Us, que a sua ambientação com seus personagens faz você conseguir entrar dentro daquele mundo lá. E eu senti que eles conseguiram captar isso também em Days Gone, pelo que eu assisti até o momento. Normalmente, só a ambientação não é suficiente para uma imersão dentro do jogo, né? Outros pontos aí que eu gostei bastante, a questão da dublagem. Dublagem, apesar de eu não ter ouvido ainda como vai ser a dublagem para português, eu vi a dublagem em inglês e gostei bastante do voice acting. Sempre que o personagem principal encontrava outros sobreviventes em alguma área de segurança, o tom da conversa era bem sério, dando a entender aquela ambientação, né? Aquele universo que eles estão vivendo ali, né? Pós-apocalíptico, tentando sobreviver, buscar coisas para se manterem vivos e tudo mais. Tuck disse que ele se mantém. Não tem ninguém visto ele. Dizem o que, você encontra seu colapão, você traz ela para mim. Para mim, D. Você faz isso? Bem, vamos ver o que podemos fazer para você. A bicicleta que seus homens roubaram, que seus homens partaram. Então, essa dublagem contribui bastante aos diálogos que ele tem também com os personagens que são próximos a ele, né? Pelo que a Sony Band comentou, vão ser mais ou menos 20 personagens importantes na história. Então, sempre que rola um diálogo, é um tom sério, isso aí eu achei que ficou bem legal também. A questão do carisma do personagem, parece também que eles acertaram bastante, né? Era um dos pontos fortes de The Last of Us. O Joel, a Ellie, são personagens muito carismáticos. Principalmente, quando você vai jogando, acompanhando a história deles, eles vão criando um carisma muito forte com quem está jogando, né? Me parece que esse personagem também tem um carisma legal. Quanto a alguns aspectos de gameplay também, que se diferenciam aí, a questão do transporte. Ele vai utilizar a moto como meio de transporte, é um jogo em mundo aberto. Porém, o diferencial aqui é que você realmente tem que cuidar daquela moto, né? Se você perder aquela moto, você não consegue recuperá-la. E ela meio que vai ter uma árvore de evolução durante o jogo. Por exemplo, no início do jogo, a moto vai ser bem barulhenta. Com o decorrer aí do gameplay, você vai conseguir dar uns ups na moto, né? Ela vai economizar mais gasolina, ela vai ser menos barulhenta. E comentando, dar gasolina é um outro fator que, enquanto eu assistia, me chamou bastante atenção. Porque você tem que gerenciar aí a questão da gasolina. Senão você vai poder ficar perdido no meio do caminho, né? Acabou a gasolina, você vai ter que sair andando a pé por aí para achar combustível. Então, é um pouco de realidade aí nesse mundo fictício que eles criaram, né? Então, você vai ter que ter todo esse gerenciamento de inventário. Não somente de armas, não vai poder sair gastando bala à doida. Porque se faltar bala e você for pressionado aí por uma horda de zumbis, por uma quantidade... Na verdade, não são nem zumbis, né? Eles são infectados aí, são várias criaturas, eles têm variados nomes, né? Não vai ser o foco desse vídeo, mas não são mortos-vivos. É uma infecção que a gente não sabe ainda exatamente qual, porque só jogando a gente vai descobrir. E bem, essa questão de gerenciar a moto me pareceu interessante você ter que se preocupar com isso. E uma coisa que eu sempre me pergunto nesse Survivor Horrors da vida, né? Até em seriados, como The Walking Dead, é como a gasolina nunca acaba, né, cara? Eles sempre conseguem achar gasolina pra continuar ali andando de carro, de moto, ou seja, qualquer outro veículo que precise de combustível, né? Nesse jogo também a gente vai ter bastante combustível aí. A outra coisa é que ele vai ter um clima dinâmico, isso eu acho legal. Em alguns momentos você tá ali, começa a cair uma tempestade mesmo, eu acho que vai ter... Não sei se vai ter sensor de temperatura, mas às vezes o personagem comenta, né? Ó, tá chovendo muito forte aqui, coisa do tipo. E o clima vai mudando, né? E isso aí eu achei legal pra caramba também. Além disso, dia e noite vai ter aí uma diferença também. Alguns tipos de infectados durante o dia eles hibernam e durante a noite eles atacam em grupos. Alguns ficam andando por aí pelo mundo juntos, né? Então em hordas. Inclusive o gameplay de hordas aí é um dos pontos altos desse jogo. Em alguns pontos você realmente vai ter que enfrentar hordas de zumbis. Você vai ter que eliminar todos, né? Isso aí vai ser único de cada lugar. Você vai ter que buscar estratégias pra conseguir vencer. Então esses são alguns dos pontos fortes que eu notei. Eles se limitaram, é claro, não mostrar muito da história, não dar spoiler e tal. Algumas coisas é modificado porque o gameplay ainda está em alfa, né? A versão final vai ter bastante diferença. E agora eu vou para os pontos que me preocuparam um pouco aí sobre o Days Gone. Algo que me preocupou aí em Days Gone assistindo o gameplay é que a abordagem de Open World pode ser o ponto forte da série, mas também pode ser uma faca de dois gomes e pode ser o ponto fraco. Eu explico melhor, né? A questão do Open World é que você tem que preencher aquele mundo de coisas pra fazer, né? Senão fica um mundo vazio. E se por um lado isso parece legal, um mundo gigante pra você explorar, ao mesmo tempo você tem que ter uma boa justificativa pra estar fazendo essas coisas. E é aqui que às vezes eu fico um pouco preocupado com Days Gone. Uma das coisas que às vezes me incomoda em Open World é quando você começa a se deslocar por grande distância sem ter um objetivo claro pra isso. E às vezes você começa a sentir, inclusive, que você está perdendo tempo da sua vida se deslocando sem fazer muita coisa, né? E eu senti um pouco isso no Days Gone porque em alguns momentos ele pega a moto e sai andando por aí, ó, por um bom tempo e sem tanto objetivo. Uma outra coisa também que eu notei do gameplay é que você tem que liberar alguns acampamentos. Isso me lembrou bastante Far Cry 5. A forma de abordagem de você liberar aí os acampamentos lembra muito Far Cry, né? Que você tem que sair dominando os campos e tudo mais e matar todos que estão ali dentro pra poder pegar as coisas. Você vai usar, inclusive, um binóculo igualzinho ao Far Cry 5. Tem um binóculo, você vai marcando os caras que estão dentro do acampamento. E faltou pra mim um pouquinho de originalidade nisso, né? A gente já viu isso em outros jogos aí que temos hoje Open World. E a pergunta que ficou no ar pra mim é será que a gente vai ter que ficar repetindo muito essa ação de ficar liberando acampamentos? Será que isso não pode tornar o gameplay um pouco repetitivo? Isso é um problema de game design aí, no caso, quando é mundo aberto. Você tem que preencher aquele mundo e acaba que algumas ações começam a ser repetitivas, né? Porque não tem muito o que inventar, né? A Sony Band comentou que eles vão fazer as sidequests serem bem próximas da história, não fugir muito disso, né? Que é um dos desafios do jogo, mas a gente só vai ter certeza disso quando o jogo for lançado. Mas essa foi uma das impressões que eu tive assistindo a essas duas horas aí. E uma das coisas que me fez preocupar também com essa questão de, em alguns momentos, poder ser cansativo foi que os próprios desenvolvedores citam que eles usam uma técnica que normalmente é usada em novelas. Quando você está controlando muito um personagem específico, né? E o jogador começa, talvez, a ficar um pouco cansado, eles vão e trocam para um segundo personagem. Pelo que eu entendi, vão ter três focos principais aí na história, né? Que é o personagem principal, o Deacon. Vai ter, se eu não me engano, é um amigo dele, ou irmão, não lembro se o nome dele é Boozer, algo assim. Vai ter um terceiro núcleo ainda, então vai... É tipo GTA, sabe? Enquanto você está jogando, vai intercalar a história deles. E quando você está cansando de um personagem, muda para outro, começam a acontecer os plot twists da vida, para deixar o jogo sempre interessante, né? Então, eles vão usar essa técnica, e é um dos motivos que me preocupou um pouquinho. Eles estão fazendo isso porque, em alguns momentos, o jogo pode ser cansativo? Eu vou deixar essa pergunta no ar aí para vocês, isso é só uma impressão minha. A minha expectativa para o jogo continua grande ainda, os pontos positivos que eu vi no jogo parecem muito maiores do que os negativos que eu vi até o momento. Gosto da temática Survivor Horror, gosto de The Last of Us e vejo inspiração nesse game em The Last of Us. E é isso galera, basicamente alguns pontos que eu queria trazer para vocês sobre as minhas impressões sobre Days Gone, beleza? O jogo deve lançar aí no início de 2019. Eu gostaria de saber a opinião de vocês, se vocês assistiram gameplay também. Comente aí o que vocês acharam até o momento, o que gostou, o que não gostou. Vamos debater sobre isso. Se você chegou até aqui nesse vídeo, eu agradeço demais por ter assistido. Se puder dar aquela voadora de dois pés no like aí, para dar uma moral para o canal. E é isso, não esqueça aí de assinar o sininho para assistir outros vídeos do canal, receber as notificações. Eu vou ficando por aqui, espero ver vocês nos próximos vídeos. Um forte abraço, valeu e fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau!